Música Quero uma ideia agora aqui na Max Colim, porque eu estou na Chevrolet Metro Norte, a maior concessionária Chevrolet do Sul do Brasil, que tem pra você as melhores ofertas, tanto na Liga Zero Kilómetro, com preços, promoções, taxas e condições incríveis, quanto no setor dos seminovos, seminovos premium da Metro Norte, vale a pena você conferir, olha só a primeira super oferta, eu tenho pra você aqui no seminovos premium da Chevrolet Metro Norte, este Celta LT 1.0, ele é completo com ar, direção, vidros e travos elétricas, freios ABS, o ano dele é 2014, por 23.990, 23.990, agora olha só esta Toyota RAV4, é uma 4x4, o ano dela é 2015, é pra você ficar suave na nave, de 120 mil, por 99.800, isto mesmo, é mais de 20 mil regais de desconto, mais de 20 mil regais de desconto, não dá pra perder esta oportunidade, manda agora o WhatsApp que está na sua tela, este WhatsApp, e entra em contato agora com a equipe de vendas dos seminovos da Chevrolet Metro Norte, a maior concessionária Chevrolet do Sul do Brasil, olha só a outra super oferta, Goltrend, este é 1.0, ele é completo, o ano é 2015, de 31 mil, por 27.900, 27.900, isto mesmo, não dá pra perder esta oportunidade, mais uma super oferta, HB20 hatch, este é 1.0, este é um Comfort 2015, de 36.500, por apenas 33.900, 33.900, mais uma super oferta, da Chevrolet Metro Norte, o seu seminovo na troca, recebe a melhor avaliação do mercado, olha só este Ford Fiesta, ele é completo 1.0, o ano dele é 2013, de 26.800, por 24.500, apenas 24.500, agora olha só este Peugeot, é um 308, é um alune completasso, este é câmbio automático, o ano é 2014, de 43.900, por 39.900, 39.900, agora pra fechar as ofertas, dos seminovos prêmios da Chevrolet Metro Norte, nós preparamos pra você, este Chevrolet Classic, ele é 1.0, é um 2011, tá maravilhoso, tem 19.700, por 15.500, apenas 15.500, então você não pode perder a oportunidade, vem pra cá, vem pra Chevrolet Metro Norte, porque a maior concessionária, Chevrolet do Sul do Brasil, tem as melhores ofertas, esperando por você!